Estamos de volta com o nosso programa e falando pra vocês, ó, o nosso ambiente como tá mais lindo. De cara você vai perceber o que é plantas. Olha só que maravilha, olha aqui. A energia tá diferente. A energia tá diferente. O verde, ele traz essa calmaria, né, esse ambiente de paz, que faz a gente refletir muitas coisas na vida, né? E afasta até o que não for uma coisa que pertence aí aos bons fluidos. Por isso que o paisagismo com plantas, ele é uma arte de projetar e criar espaços, né, interiores e exteriores, utilizando uma variedade de plantas para melhorar a estética, a funcionalidade e a harmonia ambiental de um local. E pra gente entender mais sobre esse assunto, estamos recebendo o arquiteto e paisagista Joaquim Anjos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Pode Entrar. Boa tarde, obrigado. A sua energia em si já é uma coisa boa, né? A gente já sente. Rola uma química, né? E com as plantas eu acredito que não seja diferente. Você viu que você trouxe aqui um conjunto de opções, né, desde as opções que a gente pode estar colocando num nicho, como um pendente, como também a opção para uma decoração. Exatamente. As plantas, elas têm essa magia de trazer uma vitalidade para o espaço e trazer boas energias. Tão tal que existem plantas que afastam as energias, né, tem toda essa questão cultural com as plantas. E traz um bem-estar, porque é comprovado até cientificamente que ela tem esse benefício de trazer o bem-estar, porque a gente precisa ter esse contato com a natureza. E é tão legal, né, quando a gente pode sair e esclarecer um pouco a mente perto da natureza. Então é legal quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, né? É. Junto com o verde. E como é que funciona o trabalho do paisagista para quem possa entender melhor? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele está indo morar ali na região da Pedra Mole, né, ali no final da Kennedy. E aí ele estava falando, mano, que meu apartamento não tem varanda, mas tem um janelão. E aí fica a questão, que tipo de planta eu vou usar ou em que local eu posso usar, desde a porta da entrada até o ambiente interno, né? Pronto, perfeito. As plantas vão gostar de iluminação. Por mais que seja uma planta de sombra para dentro de casa, o ideal é que a gente coloque ela sempre perto da luz, então próximo da janela, próximo de uma porta, ou até mesmo na varanda, se for o caso, quando tem varanda. Quando tem varanda. Quando tem varanda. Então ela tem que estar sempre próximo da luz. Uma coisa que acontece muito, quem tem em casa com escada, se a sua escada não foi iluminada, não adianta colocar a planta ali, porque ela vai sofrer muito. Então coloque outra coisa, dê uma outra opção para aquele local. Não adianta nem insistir. Não adianta insistir. A planta, por mais que ela não goste do sol direto, mas ela gosta da iluminação. Então tem que estar próximo da luz, próximo da janela, de uma varanda. Pronto, a gente vai começar mostrando esse vaso que está aqui na nossa frente, na mesa de centro, né? A gente tem aqui, é que tipo de planta é essa? E vamos falar do crescimento dela também. Perfeito. Aqui eu trouxe um exemplo da jiboia. A jiboia é uma planta de sombra. Todas as que eu trouxe aqui são plantas de sombra. Essa aqui, ela é uma planta que pode ser usada como pendente ou como estaquia. Essa aqui, no caso, ela está como estaca. Mas vocês podem ver que ela vai pendendo. É, estou vendo que ela desce como um cacho de uva, né? Como um cacho, exatamente. Então ela dá esse efeito. Ela vai pender no ambiente e vai preencher. Ela é muito utilizada para painéis verticais, aqueles muros, aquelas paredes verdes, porque ela vai fazer essa função. Ela não vai ser uma planta que vai crescer como uma árvore, né? Ela vai preencher o espaço como uma planta pendente. Então você pode usar ela como aqui, como ela está só a estaca. E detalhe, se a gente colocar ela no chão, a folha dela cresce muito. Porque aqui, o que acontece? A planta, ela está limitada... No vaso com o... Limitada ao tamanho do vaso. Ela entende, né? Ela entende exatamente isso. É uma forma de você controlar o crescimento da planta. Quanto menor o vaso, menos ela vai crescer. Então se ela estiver no chão, até a folha dela cresce muito. Fica assim, enorme. Gente, o máximo, né? Maravilha. As plantas, elas são um mundo encantador. Por isso que todo mundo se apaixona. Aqui ao meu lado, nós temos esse tom, inclusive na folha. Lindo. Ela tem um leve brilho na folhagem, né? Ela é bem brilhosa. Inclusive, muita gente que tem ela em casa, a versão dela, que é mais comum, que é essa aqui, a Zamiocuca. A gente tem a versão dela natural e tem a versão dela black, que é essa daqui. Que a folha fica um pouquinho mais escura. Ela começa assim, depois vai escurecendo. Eu escolhi exatamente pra vocês verem. Ela começa assim, clarinho. Olha que fofo. E aí ela vai escurecendo conforme ela vai ficando mais madura, digamos assim, né? Essa aqui é uma planta bem legal de usar. Ela é muito fácil de cultiver. Então se você tá querendo começar a cuidar de plantas, essa aqui é uma planta ótima, porque a manutenção dela é muito baixa. Se você gosta de plantas, ah, eu gosto de plantas, mas não tenho tanto tempo pra cuidar, coloca essa, que essa aqui ela vai ficar bem... Só não pode esquecer da aguinha dela. Mas ela vai ficar bem, ela vai resistir bem. Se você não costuma cuidar tanto de plantas ainda. E aqui nós temos a maravilhosa... Essa aqui é o Ficus Lirata. Essa aqui ela é bem queridinha. Olha que diferente, ó. Tá bem na moda ultimamente. Os pais adoram colocar ela, principalmente pra dentro de casa. E o legal dessa planta, que ela tem a versão variegata, assim como essa aqui. A variegata são quando ela tem essas manchinhas. Quando a folha sofre o que a gente chama de uma mutação, e ela começa a vir com folhas coloridas, manchadinhas. E o legal dela, da Ficus Lirata, que ela vai bem assim em vaso. A questão que eu falei do controle do tamanho da planta. Aqui ela fica desse tamanho, você pode cultivar ela que ela vai ficar pequenininha. Mas ela vira uma árvore enorme plantada no chão. Fica linda também, até porque se quiser botar aqui, ela vira uma árvore enorme na porta de casa. Fica lindo, né? Pode. Na frente da casa, na calçada. Tem que só ter o cuidado de lembrar que ela vai crescer bastante, né? Bastante. Às vezes a gente pega a plantinha assim, miudinha, na loja, e não pensa como é que ela vai se desenvolver, né? Então tem que ter só esse cuidado. Então tem que colocar no local, cuidado com a calçada, né? Pra não quebrar a calçada, porque ela realmente fica bem grande, essa daqui. Arrasou. Tudo. Pode até presentear uma pessoa, digamos que eu presentear o Gaete, né? Eu digo, Gaete, essa planta que eu tô presenteando você, é como o que eu sinto por você. É um amor infinito. Ela cresce, cresce muito. Então é só pra você entender. Então é uma ótima forma de homenagear alguém, né? Com certeza. Olha, ali nós temos aqui na nossa mesa, que é uma bancada de fogão, durante o dia, que é o fogão da Estefânia. Mas de noite vira a bancada da Mônica. E aí a gente pode colocar outra opção de planta, e essa daí é linda, e é assim, eu acho que todo mundo ama, né? Tem que ter em casa. É maravilhosa, a samambaia é maravilhosa. Ela deve ser feita, ela tem esse espetáculo assim, né? Ela cria esses ramos. Um show à parte. É um show à parte. E ela pode ficar enorme, ela fica bem grande também. Algumas maiores do que essa daí. Aquela em cima foi você que trouxe também? Também. Olha que linda. Ali em cima eu trouxe a jiboia. E decorou até a nossa câmera, tá vendo, Gaete? Olha aqui tudo. Ela é a jiboia prateada. Vocês podem observar que ela tem uma diferença dessa daqui. Essa aqui é mais amarelinha, e aquela lá tem a manchinha um pouquinho mais branca. É, ó, os meninos estão focando na samambaia. É a que tá em cima da samambaia, meninas. Não sei se a câmera vai alcançar, porque é um cantinho bem, né? Ó, ela tá aqui. Deixa eu pegar lá, só pra mostrar aqui, apontar aqui, ó. Ela é essa aqui. E o que eu achei bonito nela, Joaquim, é que ela cresce assim, né? Ela desce assim, girando, né? Vamos descer um pouquinho. É, eu sou baixinha. É, Eduarda, você quer ver? Ah, pronto, pegou. Linda. Pegou? Pronto, deu certo. Olha que coisa linda. Maravilha, maravilha mesmo. Pode ficar aqui comigo, vamos conversar aqui. Pronto. Né? Aí, deixa eu te falar. A gente quer fazer uma consultoria, onde a gente pode encontrar as opções pra gente achar assim, desse tamanzinho e ficar cultivando. Pronto. Essas daqui, elas são da minha loja parceira, que é a Casola Natureza, fica ali próximo da nossa área de Fátima, naquela pracinha. E lá tem uma diversidade de plantas. As meninas lá também têm esse cuidado. Ou você pode contratar direto um arquiteto pra fazer a consultoria. A gente faz desde montagem de plantas pra uma varanda até os jardins da sua casa, com paisagismo, composição com área de lazer. Vale a pena, viu, gente? Porque é aquela coisa. É a mesma coisa que você for organizar uma festa de aniversário e você querer organizar sozinho. Tem que ter uma pessoa assim como o Joaquim dos Anjos pra poder dar esse auxílio. Vem comigo aqui, por favor. Vamos lá dar uma volta aqui no nosso cenário. Você viu que tem muito verde na decoração das nossas taças. Você gostou? Tá maravilhoso. Perfeito, né? Graças a Deus. Olha só, mostra aqui essa planta, né? Eduarda, você pode trazer pra cá, por favor? Porque eu acho que esse cantinho já não dá pra pegar. O copo de leite eu sou apaixonada. Quando eu fui casa, eu disse que queria porque eu queria copo de leite. Mas o copo de leite é muito sensível, né? É, é uma planta bem sensível. Pode empurrar mais, Eduarda. Isso, essa daqui é a... Tá, pronto. Essa aqui é a palmeira licoala. Ela tem esse detalhe da folha que é bem... Ela é rasga mesmo. É bem delicada. Ela tem esse chave aqui na folha. Eu vejo muito em portas de casa de condomínio. Sim, bastante. Né? É muito bacana. A palmeira, ela tem... O legal da palmeira é exatamente isso aqui. Ela é muito escultórica, né? Tem essa daqui que ela pode ficar num tamanho menor. E a folha dela, quanto maior o vaso, maior o crescimento da folha também. E ela por si só já dá esse charme, né? Você olha, é uma planta que vai chamar a atenção. É uma planta de destaque pro seu paisagismo que você quer colocar na sua casa, né? É. E pra fechar, nós temos o copo de leite que eu tava falando agora há pouco. Pode puxar aí. Eu acho lindo. O vermelho, agora esse é assim... Ganhou meu coração. É maravilhoso. Esse aqui é o priminho do copo de leite. Esse aqui é o antúrio branco. Ah, ele tem um primo. Arrasou. Porque pra mim, eu juro pra ti que eu ia dizer que era um copo de leite facilmente. É, assim... Parece muito, né? Parece muito. O que acontece? O copo de leite, ele vai ter a folha um pouquinho mais assim pra cima. Ah, tá. Entendi. Parecendo um copinho mesmo. O antúrio, você pode ver que o destaque dele tá pra esse pendãozinho aqui que ele coloca. E aí ele vai ter várias cores. Vai ter ele rosa, vai ter ele vermelho, vai ter ele branco. Por isso pareceu o copo de leite. E é que é muito lindo, né? Não, tudo lindo e a sua aula, porque você pra mim tá dando uma verdadeira aula. Eu amei. Palmas pra você, Tio Chapéu. E quem quiser mais informações, vamos deixar suas redes sociais. Minha rede social é o Instagram, Joaquim Arquiteto Paisagista. Já vou seguir. E o contato WhatsApp é o 981829444. Pronto. Obrigada. Vamos deixar também o salvo no nosso Instagram. Pronto. Pronto.